E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Warface, eu vou jogar aqui com a She-Tech Skin Digital da cidade. Bacana, né? É, as Armas City, né? Só que... da She-Tech. Eu tô aqui no maior depote que eu achei aqui... só... snipes. Só snipes, eu tenho que matar o amagueguinho, né? O amagueguinho. Beleza, foi um. Foi dois. Cadê? Tinha um cara aqui, ó. Foi três. É amigo ou inimigo? É amigo. E... Nossa, aqui que é o Wilson. Boa, moleque. Só snipes, só eu depote. Acabei de entrar aqui no começo, vamos ver o que que dá. Um bom tempo que eu não jogo de She-Tech. Dex. E aí, Dex. Ah, errei. Boa. Errou, já era. Errou é Death. Errou é Death, moleque. Ui, errei. Ah, miradão, né? Safado. Cara, é um bom tempo que eu não jogo Warface. Ser, erin, serin. Serin, serin. Ah, safado. Não consegue, né? Peraí. Oi? Oi? Se eu faço um combo, eu ia zoar muito, velho. Ah, não vale faca, velho. Vale faca? Pra que o cara vai em modo sniper pra ficar correndo de faca, velho? Eu não entendo isso, cara. Não consigo compreender. Sai do mirado. Sai do mirado que... A Jean leva, hein? O cara ali na frente. Tem um monte de cara aqui. Nossa, errei, errei. Errei também. Nossa! Só foi horrível. Eu tenho três balas aqui. Vou recarregar logo. Mota o cara do meu time. Nossa, só foi linda, moleque. Eu errei o cara gigante. Queria um que cai o cara por quê, velho. Cara aqui. Tem cara aqui. Matou o amiguinho. Hum, chupou uma balinha. Foi no HS, não? Esse foi. Sai do miradão, cara. Sai do miradão que você não ganha nada. Errei. Errei. Caraca, eu tô muito capão, velho. Não é desculpa não, galera. É realmente um bom tempo que eu não jogo Warface. Tava meio chateado com o jogo. Entendeu? E eu quis dar uma pausa. Até mesmo porque tem muito jogo no canal. Não puxa a mira, velho. Não tava puxando a mira. Eu tava clicando aqui e não puxava a mira. O que é o Wilson? E aí eu tô... Destreinadão, velho. Eita, foi lindo, hein? Nossa, foi no joelhinho. Sai. Como que o cara me matou atrás da parede, velho? Como, velho? Aqui, boa. Tem gente em cima? Não. Nossa, tem muito ali. Ah, velho. Não, velho. O cara me matou pelo... Ponta do cabelo. Não vou nem tacar granada. Eu não sei que regra que tem nessa sala aqui. Mas eu não vou tacar granada, não. Nossa, velho. Eu não vi. Você vira o cara ali, velho? Pareceu rapidão. Eu não vi. O que é o Wilson? Meu time... Nossa, tá bem... Bem disputada essa parada, velho. Ali é ruim porque... O cara vai vir aqui, ó. Quer ver? Au! Nossa, dois caras ali, miradão. Olha a guerra de noob ali. Foi recada fatal. Calma. Sai, não empurra não, amiguinho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não acertei aquele cara. Agora só tô morrendo, hein. O que eu tô, velho? 16 barra 13. Cara, eu tava jogando bem, velho. Tava jogando nice. Nossa, essa foi linda. Uts, eu não te mato, moleque. Pera aqui. A gente deita aqui aí. Nossa, o cara fez o perfurante. De três? Foi de dois. Eu abaixei ainda, mas não deu tempo. Nossa, chupou uma balinha, velho. Chupou uma balinha. Foi. Calma. Errei. Tô puxando muito a mira, cara. O cara lá em cima. Vou sair daqui que é prejuízo. É furante de dois? Ah! Socorro, tá? Você embala, velho. É. Caraca, moleque. Calma. Vamos avançar assim, não. Cadê quando isso acontece? Foi. Agora eu tô bolado. Foi. Boa. Deixa eu recarregar logo. Vou dar uma ruxada. Foi. Foi. Caraca, um segundo de milésimo de metro. Ah, nada a ver, Red. Foi. O cara aqui. Foi no reflexo. É de um miradão. Deixa eu recarregar. Agora a gente vai ruxar, hein. Essa skin é da hora, né, velho. Achei da hora. Calma. Boa. Perdemos essa. 27 barra 17. A skin é bacana, cara. A skin é bacana. Eu curti. Achei bem da hora. Meu time, infelizmente, perdeu. Bom tempo que eu não jogo de Snipe. Principalmente o Sheetek. É uma arma que eu acho estranha. Não tenho o costume dela, sabe? Eu acho ela diferente. Espero que vocês tenham curtido. Espero o seu gostei nesse vídeo. A participação de vocês é essencial. Muito obrigado por tudo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Pelou com o redinho no bando de Snipes. Hehehe.